Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui no quadro Minha História. Nesse quadro, para quem nunca viu, a gente ouve o testemunho, a história, as experiências de vida, experiências com Deus dos nossos convidados. E hoje nós estamos recebendo aqui a irmã Norma, seja bem-vindo, Mar Norma. Obrigada. Não é a primeira vez na ADEC TV não, né, Mar Norma? Não. Ela já teve aqui umas três vezes. É, já passamos por aqui. Mar Norma congrega aqui na Assembleia de Deus, Caratinga, aqui no Tempo Central. Isso. Professora da Escola Dominical, esposa do irmão Vander, mãe da Amandinha. Mar Norma, a senhora também a vida toda lecionou, foi professora. Da Escola Secular, né, eu trabalhei um bom tempo para o Estado, dediquei boa parte da minha vida para o Estado e hoje, com a graça de Deus, sou aposentada. Mas boa parte, sempre dedicada ao ensino, né, Mar Norma? Ao ensino, é. Tanto lá, secular, tanto aqui. E na igreja também. Gosto muito dessa área. Não sei fazê-la muito bem, não, sabe? Tô aprendendo, tô estudando, tô pedindo ao Senhor para que a cada dia Ele me instrua, me dê mais argumentos, mais responsabilidade dentro da palavra dEle, para que a gente possa exercer isso de forma digna, né, e honrosa, né? Porque na própria palavra está escrito que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, né? Então, assim, eu tenho muito temor dessa palavra. Então, a gente procura estudar, procura pesquisar e sempre na dependência do Senhor, sempre na dependência do Espírito Santo. E também na palavra diz que quem tem o dom de mestre, a esse tem mais... Cobrança. Cobrança. É verdade. É verdade. Mais responsabilidade. E, Manoma, aqui no quadro Uma História, eu sei que a senhora tem um testemunho lindo, né? Eu conheço só uma parte, eu mesmo não conheço, né, a história da senhora toda. E que eu conheço também, não foi, né, o seu testemunho, eu fiquei sabendo por terceiros, não, da senhora e que é diferente. Quando começa a história da irmã Norma, lá, criança, onde a irmã Norma nasceu, família? Eu quero saber, a senhora já nasceu numa família cristã? Não, não nasci num lar evangélico. Cristão evangélico. Os meus pais, eles eram cristãos, mas cristãos católicos. Católicos. Não praticantes. Sim. E o meu pai, toda vida, ele andou com pessoas cristãs, crentes em Cristo Jesus. Vamos falar assim, que é mais fácil para o telespectador, o ouvinte, nos entender. E essa pessoa, pelo testemunho dela, ele foi conhecendo a Jesus. E até que chegou a um ponto, uma luta muito grande naquela época, né? Hoje seria mais simples, mas para aquela época, enfrentar uma luta muito grande com um dos filhos. E ele foi na fonte correta, na fonte certa, pedir misericórdia. Ele aceitou Jesus e juntamente com ele, a minha mãe também, foi a minha mãe, já era mais católica, sabe? Mas ela largou tudo e acompanhou. E o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida dos dois. Mas quando eles aceitaram, eu já era moça, sabe? Eu nem era adolescente, já era moça mesmo. Eu já estava com meus 15 anos, por aí. Já era jovem. É, era jovem, né? E aí, depois de um certo tempo, de muita insistência, porque para ele, era o desejo dele que todos os filhos viessem a aceitar Jesus e servissem a esse Jesus. Ele até brincava, se eu pudesse pagar vocês um salário por mês, preciso aceitar Jesus, eu pagaria, porque o meu desejo é tão grande de ver todos vocês na casa do Senhor. Mas ele partiu para a eternidade sem esse desejo ser realizado. Três pessoas, três filhos aceitaram, sabe? Nós somos sete, então falta ainda quatro para converter, para aceitar Jesus como Salvador. Mas eu creio que não vai demorar muito, não. Eu também creio. Na eternidade, eles vão se encontrar. Ainda tem muita oração do seu pai aí. É, verdade, né? E as orações, nós sabemos que mesmo depois que eles partem para a eternidade, ela tem muitos efeitos. Eu acredito que o odre dele ficou bem cheinho, sabe? E o Senhor vai honrar esse odre que ele encheu com as suas lágrimas e oração. Então, a partir de jovem aí, dos 15 mais ou menos, a senhora começou então a ler a palavra, a ouvir não, a ouvir não. Eu aceitei a Jesus, eu comecei a ir à igreja, porque eu tinha um certo medo de igreja, sabe? Principalmente na hora do apelo. Aqueles apelos muito insistentes e talvez pessoas com muita sede de ver uma conversão, eles quase que empurravam você lá para frente para aceitar. Isso não aqui, lá na roça. Quando a gente ia para a roça, a gente ia com ele, a igreja, ele e a minha mãe. Mas eu acredito que o ouvir a palavra, aquele versículo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, aquilo foi, teve um resultado em minha vida, porque eu fui ouvindo, sabe? As pregações, muitas vezes eu vim aqui na sede com colegas, entende? Que eram crentes também e ouvia as palavras, ouvia os hinos, eu gostava muito de ouvir a banda tocar, sabe? E com isso, a palavra, ela foi fazendo a mudança, sabe? Ela foi subindo ao coração, como diz, no entendimento. E quando foi no dia 11 de maio de 1980, eu aceitei a Jesus. Um domingo, eu estudava fora e eu vim, que era um domingo de dia das mães, né? O segundo domingo de maio, e eu fui para a roça deles e lá, à noite, eles vieram para a igreja e, de uma certa forma, eu tive que vir com eles, porque eles moravam na roça, né? E eu não ia ficar sozinha, toda a vida fui medrosa. E vim com eles para a congregação, em Sapucaia, e numa pregação do pastor Dezinho, sabe? Quando eu assustei, eu estava lá na frente, entende? Aceitando a Jesus. Então, a minha história com o Senhor Jesus, ela começa aqui, no dia 11 de maio de 1980. E a partir daí, irmã Norma, como que foi? Muita experiência, né, com o Senhor. O Senhor me deu o privilégio de passar pelas águas. Daí a pouco, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E aí, depois do batismo, uns dois anos já de aluna de escola dominical, fui convidada a trabalhar no departamento infantil. Fiquei um bom tempo no departamento infantil. Sabia que a senhora já tinha trabalhado. Sim, trabalhei um pouco com a irmã Zezé e depois ela, o Toninho, o Antônio Vindelino, assumiu, né, a diretoria do departamento infantil. E um bom tempo nós trabalhamos juntos. E depois de um certo tempo, talvez, eu não me lembro muito bem, porque eu sou péssima em guardar datas. Mas eu devo ter ficado uns três anos, há quatro, no departamento infantil. E aí, o pastor João de Deus me convidou. Ele, que era o superintendente da escola dominical, do departamento de adultos, ele me convidou para trabalhar com os jovens. E com os jovens eu fiquei um bom tempo, sabe? Eu era professora deles, mas aprendia muito com eles. E assim foi, 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 foi seguindo esse capítulo da história, sabe? Mas quando foi, no ano de 2014, esse capítulo mudou. Mudou. Até a senhora já tinha casado, já tinha Amanda. Eu casei, né, com o meu marido, Wander. Eu tive a Amanda, não é isso? Nesse período, a minha mãe teve um câncer no estômago e rapidamente ela partiu. E o meu pai já estava morando comigo, sabe? Ele já veio morar comigo. E nesse íntere, nesse período, muita experiência com o Senhor, sabe? Muita mesmo. E sempre aquela pessoa amando a palavra, sabe? Tendo muito temor e tentando passar isso para a Amanda. E eu acho que nós conseguimos passar isso para ela, sabe? E assim foi. E a vida nos reserva muitas surpresas, né? Surpresas agradáveis e surpresas, se é que eu posso falar assim, desagradáveis. Porque no ano de 2014, como eu disse anteriormente, um novo capítulo foi aberto nessa história. Mas um capítulo bastante triste, bastante complicado. Mas também um capítulo cheio de vitórias. Porque eu vi assim, a mão do Senhor, as intervenções do Senhor de forma muito maravilhosa, sabe? O que aconteceu? Em 2014, finalzinho de 2014, eu comecei a ter uns probleminhas. E quando nós procuramos um médico, fez todos os exames e ele suspeitou que poderia ser uma intolerância à lactose. Mas quando foi feito o exame, não deu essa intolerância. Eu não era intolerante à lactose. E as dores continuaram. E quando foi pedido um exame, que nós chamamos de sangue oculto nas fezes, que se deve saber o que é, deu positivo. E aí, quando foi mostrado para ele, ele falou, então nós vamos fazer uma colonoscopia. Porque se deu positivo e você está sentindo dores abdominais, tem que ter alguma coisa aí. E quando foi feito o exame, nem concluí o exame. Foi detectado um pequeno tumor, sabe? No intestino. No intestino. No colo do intestino grosso. No sigmoide. É chamado lá sigmoide, sabe? Uma parte que nós temos no intestino grosso. E aí, tirou uma parte para fazer a biópsia. E infelizmente, na biópsia, deu um câncer coloretal. Coloretal. Sabe? E aí, por isso que eu disse para você, que são surpresas desagradáveis. Porque ninguém espera isso, sabe? Ninguém. E a gente sabe, assim, não é fácil, né? Receber um diagnóstico de câncer, não é fácil passar por um tratamento de câncer. De jeito nenhum. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, sabe? Que Ele me deu uma paz muito grande. E deu uma paz também muito grande para o meu marido. Eu penso que o servo do Senhor, ele não desespera quando vem essas coisas, não, sabe? A gente fica assustada, mas não desespera. E nós não desesperamos. A Amanda ficou sabendo, ela era ainda pequena, sabe? Ela estava com os seus 10 a 11 anos, por aí. Mas ela soube também aceitar. O pai dela conversou com ela de forma muito, assim, na linguagem dela, né? E ela aceitou. E aí nós começamos a correria com o tratamento, sabe? Aí o médico pediu que me levasse ou para a Ipatinga ou para a Moriaé. Aí nós preferimos a Ipatinga porque é mais perto, né? É mais tranquilo. Mas na época, Carol, quando foi diagnosticado, nós tínhamos um pastor aqui, que hoje ele não está conosco mais, nem nas assembleias. O pastor João Batista. Eu cito o nome dele para onde eu vou para dar esse testemunho. Ele ajudou-nos muito, muito, muito com oração, com presença, sabe? Ele e a esposa, a irmã Amália, nos ajudou muito. Aquele versículo que fala de suportar o irmão, ele nos suportou porque ele deu o seu ombro, sabe? Ele chorou muito conosco. Então, assim, eu não posso esquecer isso, sabe? Eu não posso esquecer de maneira nenhuma. Eu não quero saber o que aconteceu com ele aqui, sabe? Mas eu lembro do pastor que me ajudou, do pastor que cuidou muito bem da sua ovelha, da sua ovelha que estava doente, sabe? Nas madrugadas, sabe? Levantou uma campanha de oração nas madrugadas e nós participando e ele tendo, assim, palavra de consolo, palavra de apoio, sabe? E nós nos sentimos todos os dias confortados. E aí nós fomos para a Epatinga. Mas outro detalhe, antes de a gente começar o tratamento lá em Epatinga, eu agarrei muito naquela palavra, sabe? De Jó, no último capítulo, sabe? Dele, acho que é o capítulo 48 e o versículo. Vamos ler. Eu agarrei muito nela, sabe? Quando ele disse, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Capítulo 48. É. E eu lembro, eu me lembrava também de um hino. E eu ouvi ele muito. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum de seus planos é frustrado. E aí ele continua. E eu ouvi aquilo e aquilo foi o alento para o meu coração, sabe? Tanto o hino quanto a palavra. E certa tarde... Irma Norma, a gente pode dar um intervalo daí, dessa tarde, para a gente voltar no segundo bloco? Podemos sim. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de Minas Gerais. Estamos de volta, estamos ouvindo o testemunho da Irmã Norma, aqui no Minha História Irmã Norma. A senhora falou assim, naquela tarde... Eu orando ao Senhor, buscando ao Senhor, não é que eu achei. Mas tem textos na Bíblia que você lê trezentas vezes. Mas tem momentos que eles falam mais alto. E eu, abrindo a Bíblia, eu me deparei com João, capítulo 16. E parece-me que é o versículo 22 ou 23. Que quando o Senhor conversa com os discípulos e fala tudo aquilo que eles poderiam passar. E no final, mais no final do capítulo, ele fala que... Que era para que os discípulos tivessem paz nele. Porque no mundo, eles poderiam passar por aflição. Mas era para eles terem bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo. E eu agarrei nele também, sabe? Porque aquilo foi lá, lá no âmago. E muito bem. E aí começou a Via Sacra para a Ipatinga. Nós fomos para a Ipatinga, para o Márcio Cunha, já direto. E o Senhor foi abrindo as portas, sabe? É pena que não dá para detalhar. O Senhor foi abrindo as portas, porque na época os Correios tinham convênio com o Márcio Cunha. E eu fiquei em apartamento. Não sozinha, mas um apartamento que ficava só eu, mais duas pessoas. E o meu esposo pôde ficar comigo. Ainda não era da terceira idade na época, não, sabe? Muito bem. E aí o médico cirurgião viu os exames e já... Não, nós temos que operar rápido, porque ele está começando. E eu passei pela primeira cirurgia. E 2015, que foi essa cirurgia. No dia 22 de abril de 2015. E fiquei uma semana no hospital, foi numa quarta-feira. No domingo ele já me deu alta. Eu vim embora para a Ipatinga, mas eu trouxe uma febre comigo, sabe? Ele foi todo retirado? Foi. Ele estava pequeno, ele estava começando. Foi retirado todo o tumor. E uma parte do intestino foi cortado na época. Mas quando chegou aqui, eu tive uma febre que ela não tinha explicação, sabe? Muita febre, muita febre mesmo. E não foi um dia não, foram vários dias. E no dia 3 de maio, eu cheguei uma semana antes. No dia 3 de maio era a ceia do Senhor. E eles levaram a ceia para mim. Porque eu estava ainda impossibilitada de vir tomar a ceia. E naquele momento, naquela tarde, a minha casa estava cheia de visitas dos meus parentes. E quem levou foi o irmão Volney e o irmão João. Não o João de Deus, eu não sei o sobrenome dele, não. Pai da Vaninha. E na hora da oração, eu falei assim, espontaneamente, mas com muita fé. Eu falei, irmão Volney, eu creio que a ceia, ela é saúde para a alma, mas também para o corpo. E quando tomei a ceia, chegou a noite. E quem faz essa cirurgia de intestino, ele tem uma diarreia, sabe? Eu nem sei se eu posso falar essa palavra, mas eu vou falar do jeito, sabe? É uma diarreia que assim, toda hora está indo ao banheiro. E quando eu usei o sanitário, que eu fui fazer a higiene, eu percebi que tinha alguma coisa. E quando fomos verificar, era um pedaço de intestino, sabe? Que estava saindo dentro de mim. E aí, um domingo à noite, nós ligamos para o médico que me acompanhava aqui, mas nós não conseguimos. E o Wander conseguiu falar com o doutor José Adriano, que era o meu médico lá de Patinho, que me operou. E ele falou, traz ela rapidamente, amanhã. Assim que amanhecer o dia, vem com ela. Mas só que ele foi me atender à tarde. E eu fiquei com aquilo, sabe? Meio que para fora, sabe? E quando chegou a minha vez de ser atendida, eu me lembro que ele me colocou na cama e ele puxou de dentro de mim um pedaço muito grande, sabe? Que ele mesmo não soube explicar e nem, não soube num dia e nem vai saber, sabe? Então, foi a primeira intervenção do Senhor. Porque eu estava com a coisa dentro de mim podre, necrosada, sabe? Estava necrosada, que ele tirou. Tirou. A febre que eu tinha era devido àquilo ali. E olha o livramento que o Senhor Jesus me deu de não passar uma infecção generalizada. E aí eu fiquei mais uma semana internada, tomando antibiótico. E voltei para casa. Só que os problemas não melhoraram, sabe? Eu tinha dia que eu estava muito bem, tinha outro dia que eu estava com vomitação, sabe? Com enjoo. E aí, quando foi feita a biópsia do tumor, ele era de segundo grau. Aí o primeiro grau não tem quimioterapia, mas o segundo tem. Mas na época o doutor José Adriano falou, dona Norma, a senhora não tem que passar por quimioterapia porque eu limpei tudo. Tenho certeza. Mas quem vai dar a última palavra é o oncologista. E quando nós pegamos o resultado da biópsia e levamos para o oncologista, ele falou para mim, a senhora vai ter que fazer umas sessões de quimioterapia. Pelo menos seis meses. E me deu várias opções de quimioterapia. Não era aquela forte não, sabe? Não precisa preocupar que a senhora não vai cair cabelo, só vai dar umas rachaduras na pele e enjoo. E aí eu saí arrasada, sabe? Falei, meu Deus, como? O que vai ser de mim? Mas eu estava muito debilitada ainda. Tinha perdido peso. É, muito, sabe? E aí nós voltamos e ficou marcado para voltar em julho para começar o tratamento. Ou eu pegava o remédio e trazia para casa para tomar em casa. Ou tomava lá, ficava o dia todo no hospital. E aí, naquele íntere, eu em casa, eu fiquei sabendo de uma vizinha que estava também com um problema. E ela estava tendo muito enjoo em tomar o remédio em casa. E um dia, Carol, eu sentada no sofá da minha casa. Uma tarde que eu estava sozinha, sabe? A Amanda estava para o CCEA, o Vander trabalhando. A minha ajudante já tinha ido embora. Eu tive uma conversa séria, como eu estou conversando com você, com o Senhor Jesus. Falei, Senhor Jesus, o que vai ser de mim? Tem dia que eu não aguento nem a água. Eu tomo a água e eu jogo ela para fora. E quando começar esse tratamento, que eu tomar esse remédio, como que vai ser? E falei com ele, Senhor, me livra dessa quimioterapia. E aí, menina, eu esqueci. Mas não é eu que esqueci. Eu penso que foi o Espírito Santo, sabe? Que colocou aquilo de lado. E eu não me preocupei mais com aquilo, sabe? E quando chegou no dia, para a gente ir lá buscar o remédio, nós fomos, meu marido e eu. E quando chegou na sala do médico, ele estava com o livrinho na mão. E desse jeito, ele começou a foliar o livrinho. E ele é muito tranquilo, sabe? O oncologista. E ele falou, Dona Norma, nós reunimos aqui todos os oncologistas e estudamos o caso da senhora. E nós chegamos a uma conclusão que a quimioterapia não vai ajudar a senhora em nada. Não vai beneficiá-la. Ela pode trazer mais problemas, porque a senhora ainda está muito debilitada. Portanto, a senhora pode ir tranquila para a sua casa e não tenha receio que essa doença vai voltar. Nesse local, não. Ela pode voltar em outro local, como pode voltar em mim, ou em seu esposo, ou em sua filha, ou em qualquer pessoa. Pode ir para a casa, pode ficar tranquila, que a senhora está curada. Então, queridos, quem está me ouvindo, quem é que fez esse milagre? Foi o Senhor Jesus. O doutor Jesus. Ele é o médico por excelência, não é isso? E ele me livrou da quimioterapia, como eu tinha pedido. E, Manoma, mas a partir daí, a senhora começou a melhorar os enjôos. Sim. Melhorava, mas... Eu passei por... Falei com você no início que o capítulo foi doloroso, esse capítulo. E aí, eu comecei a alimentar. Um dia comia bem, outro dia não comia, sabe? Passado muitos dias, eu estava tomando banho e eu percebi, na minha região abdominal, um caroço. Eu vou falar caroço, que é mais fácil. Mas é nódulo, né, que chama. E aí, quando o meu esposo chegou, eu falei, meu bem, passa a mão aqui no meu abdômen. Quando ele passou, ele falou, minha filha, tem um caroço aí. E na hora, ligamos para o médico, doutor José Adriano, o cirurgião. Vem com ela rápido, amanhã, para a gente ver o que é. E quando nós chegamos lá, ele olhou, examinou, e falou assim, não estou entendendo, mas vamos interná-la. Volto eu para a internação, sabe? E quando eu entrei no Márcio Cunha, eu acredito que eu peguei uma baquetéria. Porque o tanto que eu passei mal naquele hospital, não foi brincadeira. E aquilo foi dando uma vermelhidão no meu abdômen. E não melhorava. E o tripé de soro, ele ficou igual uma árvore de Natal. porque punha soro no lugar, punha antibiótico no outro, para ver se combatia aquela infecção. Porque eu vomitava muito, sabe? Desculpem a expressão. Eu vomitava muito. Eu não aceitava nem água. e aquilo foi avermelhando. Eu vomitando e a infecção aqui. Fizeram o ultrassom, mas não tinha como fazer a pulsão, porque ele sugeriu fazer uma pulsão. Mas não tinha como, porque ela estava espalhada, sabe? E ele falou, não tem jeito de fazer a pulsão, dona Norma. E eu vou dar uma triste notícia. se caso ela não melhorar e descer para a coxa, nós vamos ter que levar a senhora para a sala de cirurgia de novo. Eu falei, ai meu Deus. E aí começou a luta interna, sabe? Eu orando, pedindo misericórdia, e aquilo foi só avermelhando e duro, endurecido, sabe? E dando aquelas pontadas de infecção mesmo, muita dor. E certa noite eu falei com a minha acompanhante, minha parente que estava comigo, e falei, minha filha, parece que Deus se esqueceu de mim. Porque eu não entendo por que tudo isso. Mas Deus não esquece dos seus filhos, de maneira nenhuma, sabe? E naquela noite eu dormi muito, muito tranquila. E quando de manhã, ao acordar, eu percebi que eu estava molhada. Aí eu pensei, será que eu fiz xixi na cama? E aí eu falei com ela, Maria, eu acho que eu fiz xixi na cama, sonhei e fiz xixi, porque eu estou toda molhada. E quando ela levantou o lençol, ela falou, minha filha, você não está molhada nem de xixi, não. Vazou o negócio aí. O senhor teve misericórdia, ouviu mais uma vez, interviu mais uma vez, certo? E ele colocou um dreno, drenou aqui, no lugar onde foi cortado, quando eu tive a Amanda. E naquele local, a infecção saiu todinha. Todinha. Todinha naquela noite, sabe? E eu glorifiquei a Deus, e aí pronto, sabe? Já amanheci animada, tomei banho, e aí a infecção, a vomitação já foi parando, nisso, o meu esposo, o correio, deu uma semana para ele, ele foi para lá, e ele foi lutando comigo, porque eu não comia, sabe? Ele foi colocando na minha boca um pouquinho de arroz com abacaxi, ou um pouquinho de arroz com batata, com banana, e aí eu fui vencendo, nós fomos vencendo. Mas dessa vez, eu fiquei 22 dias no hospital, internada. Mas fui restabelecida, sabe? E me deram alta, e eu voltei para casa. Só que não acabou. Não acabou o capítulo, sabe? Aí passado um tempo, questão de 15 dias a 20, comecei a sair por aquele dreno, porque ele não fechou. Todo dia tinha que fazer curativo. Começou a sair por ele alguma coisa escura. E eu falei com o Vander, assim, será que isso é infecção de novo? E aí ele ligou para o médico, sabe? O médico falou assim, nós vamos, você vai ter que trazê-lo aqui novamente, para a gente ver o que que era. E para surpresa nossa, saía daquele local, fezes. Olha, olha a que ponto que chegou a minha vida. deu uma fístula no intestino e ela não passava toda, toda a feze, a feze, ela não passava toda pela, para chegar no reto, sabe? Ela, ela saía um pouco pela barriga. Então, foi, era, foi aquela luta. E aí ele falou assim, vamos tentar ver se fecha essa fístula. Se não fechar, vai ter que operar. e eu lutei de julho até abril de 2016. Com a fístula. Com a fístula. E fístula não é fácil. Não é fácil, você sabe o que que é, não é isso? Sim. E aí, ele falou, não tem jeito, vai ter que abri-la. E foi aí que eu passei pela cirurgia novamente, fui aberta, fez a limpeza, fez o reparo, sabe? daquela fístula, cortou mais um pedaço do meu intestino e, e colocou uma bolsa, né? Aquela bolsa, colo, colonoscopia. É, sabe? Mas ele falou, a senhora pode ficar com essa bolsa uns três meses ou pode ficar com ela pra sempre. Vamos, vai, vai, vai depender do seu organismo. Mas para a glória do Senhor, não fiquei nem três meses. Nem três. Sabe? Com um mês e pouco, quase dois meses, fiz outra cirurgia pra tirá-la e ajeitar o intestino. E aí, nesse, nesse período, eu tinha que engordar, né? Porque eu cheguei a pesar 40 quilos, sabe? Porque eu não tinha problema depois da cirurgia com alimentação. Comia, mas comia mesmo, igual o seu Felipe. Igual o Felipe come. fruta, comia tudo, certo? Mas eu tinha o problema com a fístula, porque não dava tempo, sabe, da, da, da comida chegar do, do, pra tirar os nutrientes dela. A fístula roubava tudo, sabe? E com isso, eu fui só perdendo peso. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele restaurou por completo a minha saúde, Ele me deu peso, e hoje eu falo que eu estou engordando, mas de teimosa que eu sou, porque eu orava demais. Jesus, tenha misericórdia, me ajuda que eu volte a meu peso normal. E voltei mesmo, sabe? Voltei até um pouquinho a mais. Mas eu glorifico ao Senhor porque isso aí que Ele fez em minha vida. Glória a Deus. Irmã Norma, então, nesse processo todo e depois nunca mais teve nada. Nada, sabe? E aí fiz acompanhamento cinco anos, né? Que a gente faz, né? A gente tem que fazer os exames direitinho, vai num oncologista e eu fiz, sabe? Os exames nunca mais deram problema, graças a Deus, entende? Mas sou tranquila, sabe? Sou tranquila. A minha oração agora, Carol, a minha tranquilidade é tão grande que na oração que eu faço, eu só peço ao Senhor pra eu não ter que passar por tudo isso novamente, sabe? Que se for pra eu passar por tudo isso, entende? Dessa via sacra, era hospital, casa, casa, hospital. Meu marido, ele não tinha sossego no trabalho, coitado. E a Amanda também, sabe? Que agora que parece que o reflexo daquele período conturbado tá fazendo efeito na vida dela, sabe? Porque muito ansiosa, tadinha. Muito ansiosa. E o meu pai também, naquela época, ele morando comigo, tadinha, sofreu demais. Ele acompanhou tudo. E eu só peço ao Senhor, se for pra eu passar por tudo isso, meu Deus, eu prefiro que o Senhor me leve. Porque o que eu passei não é brincadeira, não é fácil, sabe? Mas fico tranquila, 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 sabe? E que porque a gente tem que saber, né? Que o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus de perto e ele é um Deus de longe. Ele é um Deus que cuida, não é isso? Ele é um Deus que ouve oração. Sim. E sempre na minha oração, Senhor, eu não, não deixo eu perder a alegria da salvação, não. Mesmo que o vendaval esteja muito forte, muito forte, a tribulação, a angústia, mas essa alegria da salvação eu não quero perder. E eu quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança, sabe? E quando eu conto meu testemunho, apesar dele ser um testemunho muito triste, muito difícil, muito conturbado, certo? Ele me traz esperança, ele alimenta a minha esperança, sabe? Que Jesus Cristo é o Senhor, é o médico por excelência. antes de tudo, ele é o nosso salvador e consolador, mas ele também é médico por excelência. E a sua fé? Ficou maior, irmã? Ou ela fortificou mais? Eu prefiro fortalecida, sabe? Prefiro assim, falar que ela é fortalecida, porque tem dia que às vezes a gente acha que nem tem, né? Mas até isso vem de Deus, né? É verdade. É verdade. E aí, um dia eu lendo a Bíblia também, eu falei, meu Deus, como que eu posso agradecer ao Senhor? E aí, eu achei no Salmo 116, o versículo, parece que é o versículo 12. Vamos, dá tempo de a gente conferir? Dá. Dá. A gente confere. Vamos. Olha aí o Salmo 116. Vamos lá. 116, 12. Parece que é o versículo 12, né, Carol? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Isso. Isso mesmo. Aí fala da salvação. É. Erreguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E ele vai dando, né, umas respostas muito bacanas. Primeiramente, ele fala que tomarei o cálice da salvação. Depois, ele fala que cumprirá os votos. mas o que mais me chama a atenção que serve de alento para mim, de agradecimento ao Senhor, é o 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Mas eu fico presa nessa palavra. Invocarei o nome do Senhor. Por isso que eu não tenho um nome em vergonho. Para onde eu vou, sabe? Eu estou falando Deus é o Senhor. Ele salva, Ele cura, Ele resolve o problema. Basta nós querermos, basta nós descansarmos nele. E, Manoma, agradeço a participação da senhora. A gente encerra por aqui e é muito edificante e esses testemunhos acontecem também para a gente poder contar, passar, porque edifica a fé de todos nós. E espero que tenha edificado a fé de vocês, a vida de vocês que nos assistem. um pouco mais. E que Deus os abençoe e até a próxima edição.